Música Foi publicada no dia 10 de março no Diário Oficial da União a Resolução 382-20 do CNSP. A norma, que entra em vigor no dia 1º de julho, exige que seja informado o montante da remuneração pela intermediação do contrato, acompanhado dos respectivos valores de prêmio comercial ou contribuição do contrato a ser celebrado. A Resolução 382-20 do CNSP também cria a figura do cliente oculto, que em linhas gerais terá a função de verificar a adequação das práticas de conduta de intermediários e entes supervisionados à regulação vigente. Ainda de acordo com a Resolução 382-20, o corretor deverá assegurar também capacitação periódica de empregados e funcionários terceirizados que desempenhem atividades afetas ao relacionamento com os clientes. A exigência valerá também para as seguradoras, sociedades de capitalização e entidades abertas de previdência privada. Agora, no Porto Aluguel, os clientes podem parcelar o seguro em até 60 vezes sem juros e têm desconto de 10% na contratação do produto para pagamentos em até 10 vezes no cartão de crédito ou 4 vezes no boleto, além da possibilidade de pagamento por meio do cartão de crédito Porto Seguro. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.